A vida explode exuberante nesta estufa tropical, voltas e voltas sem fim neste rio eterno. Céu azul e água barrenta, vendo o verde nascer e sumir com o sol. O silêncio dos igapós, o barulho da máquina empurrando o barco, tudo virando música na orquestra amazônica. Revemos nossa gente em cada braço de rio, em cada pequena vila, nas canoas, nas cestas de fruta, em todos os lugares eles remam em direção à próxima refeição. Há que vê-los sem escolas, sem futuro, sem dentes e sorrindo. Há que vê-los ao ouvir as cartas dos que se foram para a cidade grande, que a professora lê com os olhos sempre no papel para não vê-los os olhos molhados. De que histórias ouviremos dos muitos meninos e meninas que não puderam mudar para a cidade grande. De como são essas crianças sem começo, possivelmente sem meio, mas com o fim de todos. Quantas cantigas poderão cantar se já dormiam antes de ouvi-las. De que vidas falarão a não ser de suas próprias, construídas sobre quase nada e levando a nenhum lugar. Não nos dirão da música nem do homem, a não ser das imitações que conheceram. De que futuro nos dirão a não ser o da próxima refeição. Jamais ouvirão Mozart, ficarão sem saber de Leonardo, sem conhecer Henrique V nas palavras de Shakespeare. Quem são essas professoras que por gerações seguidas tentam ensinar os meninos a juntar as letras para formar palavras que supostamente permitiriam a transformação? Nestas águas grandes, seus esforços não dizem muito para o homem que vive do rio a pendurar a isca, a consertar a rede, a levantar o assoalho, a capinar, a enterrar sementes, a embarcar o gado e a embriagar-se. De que destino falará aquele homem que senta sob suas pernas e observa o malabarismo das águas fumando o cigarro que ele mesmo faz? Seus pais, como ele, não tinham as informações para serem capazes de apreciar o que significavam os esforços da professora. Nessa orquestra sem regentes, sem música, sem instrumentos, a criatura não saberá de si mesma, viverá sem saber de seus irmãos de outras terras e caminhará entre o amanhecer e o ocaso e morrerá, como nós, como todos os homens. O direito inalienável que nos faz iguais através do acesso à educação e que nos habilita a usar da experiência humana acumulada jamais será exercido em sua plenitude. Com baixa densidade populacional, a região vive o dilema produzido pelo baixo poder político agregado. O corolário é a ausência de políticas de Estado destinadas a enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentado. Neste, a educação para a ciência é componente fundamental. As consequências desse vazio político são visíveis por todos os lados. Distribuídos nesse imenso território, os alunos precisam ser alcançados e motivados a permanecer nas escolas a despeito de sua inadequação. Neste mosaico de terra e água, que continua longe do epicentro econômico do país, é lento o trabalho coletivo das universidades em busca de soluções. A Universidade Federal do Pará, através do projeto Educação para a Ciência, liderado pelo professor Leopoldo Demês, envolve-se nessa tarefa. O projeto reúne esforços integrados de várias universidades brasileiras de diferentes regiões do país. Com o intuito de identificar talentos através de cursos de férias, alunos e professores do ensino médio de escolas públicas, são convidados a participar de experiência pedagógica desenhada para a seleção de talentos, dando-se sequência à sua formação avançada, através da iniciação científica precoce, no caso dos alunos do ensino médio, e da pós-graduação avançada, no caso dos professores. Esforço importante para a produção de material didático, com imagens em movimento para o ensino de ciências, também está sendo feito, sendo esta a história de nossa primeira experiência em vídeo. Nosso trabalho foi em busca de imagens em movimento que incorporassem a beleza e o contexto do cenário amazônico para produzir materiais didáticos na região, para a região. Em busca do contexto e dos personagens, nossa equipe se deslocou para as cidades de Bragança e Oriximinar e durante duas semanas promoveu-se um duplo esforço, o de implantar o curso de férias e o de capturar imagens para o vídeo Os Caminhos da Serpente. Em cima de barcos e canoas, buscou-se documentar parte da geografia física das terras inundadas e da cultura local, incluindo aspectos do imaginário amazônico, de tal forma que o produto final pudesse conter elementos atraentes para alunos e professores. As imagens de estúdio complementam esse trabalho e a estratégia foi construir um vídeo que contivesse história e emoção regionais e que fugisse ao rigor informacional dos documentários. Pescador, pescador, porque é E no mar não tem jacaré Pescador, pescador, porque foi E no mar não tem peixe boi Eu quero saber a razão De no mar não ter tubarão Eu quero saber porque é Que no mar não tem jacaré Eu quero saber a razão De no mar não ter tubarão Eu quero saber porque é Que no mar não tem jacaré E 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 no mar não tem jacaré